Pessoal, vamos falar sobre um tema que está em alta na esquerda. A esquerda está preocupada com a normalização do atropelamento de assaltantes. Olha que coisa, hein? Vamos entender o que isso quer dizer. Essa notícia foi sugerida por Juané Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia que começou essa história toda foi essa daqui. Uma mulher salvou o marido de um assalto. Ela estava chegando em casa, viu o marido sendo assaltado por duas outras pessoas e jogou o carro em cima das pessoas, atropelou os assaltantes e com isso salvou o marido do assalto. E esse caso poderia ser um caso particular e coisa e tal, mas a verdade é que se você procurar a internet aí, eu não vou poder mostrar aqui, tá, gente? Porque o YouTube não gosta de vídeos que mostram essas situações, digamos, controversas. Mas se você procurar, você acha. No Twitter tem pra tudo quanto é lado. E no Facebook também tem um monte, né? E não é esse caso particular. Tem vários casos que mostram pessoas, os assaltantes tentando assaltar alguém, a pessoa passando de carro do lado e acerta o assaltante e atropela o assaltante. E daí o que aconteceu? O que que está falando aqui o UOL, né? O UOL, uma mídia extremamente esquerdista, perguntando aqui. Ou seja, o que que eles estão querendo dizer aqui? Não, tem que punir esses motoristas malvadões que estão atrapalhando os coitadinhos dos assaltantes. Os assaltantes estão trabalhando, o trabalho deles é assaltar as pessoas. E daí vem as pessoas e atropelam eles, olha o tadinho deles, né? São vítimas da sociedade, segundo o PT. Bom, parando de fazer ironia aqui, é um absurdo esse tipo de coisa, por quê? Evidentemente, do ponto de vista da ética libertária, isso é legítima defesa. O cara está assaltando outra pessoa, está com uma arma, está ameaçando a pessoa com uma faca, com uma arma. Meu amigo, ele está abrindo mão da sua própria defesa. Você vai lá e enfia o carro na cabeça dele. Pronto, perfeitamente válido. Extremamente proporcional. Evidentemente que é belo e imoral você atropelar o assaltante para impedir que eles agridam a suposta vítima. Não é à toa que tem tanta gente fazendo por aí. É aquilo que a gente fala para vocês. O pessoal fica muito com essa ideia de que legítima defesa tem a ver com armas. Mas não, legítima defesa é legítima defesa. Tem a ver com qualquer coisa que você possa usar para não ser agredido. Você ou outra pessoa não ser agredida por alguém que está iniciando violência. O marido dela estava chegando em casa, não estava iniciando violência contra ninguém, estava uma pessoa pacífica. O assaltante estava iniciando violência contra ele. Então é perfeitamente válido você usar violência proporcional. Ou seja, aquele negócio, se o cara estivesse dando um tapa no marido dela, com a mão, sem nada, sem nenhuma arma, estivesse dando um tapa no cara, você poderia até alegar que talvez atropelar o cara teria sido desproporcional. Mas não estava com um tapa, não. Estava com uma arma. Então, ou seja, é perfeitamente válido, perfeitamente proporcional o caso aqui. E aí você pode pensar assim, não, mas eles estão criticando isso daqui porque estão normalizando os acidentes e coisas e tal. A prática pode ser punida. E aí ele fala aqui que, na verdade, é legítima defesa. E é mesmo, é legítima defesa. É o que eu falo para vocês. É diferente de justiça com as próprias mãos. Isso aqui é uma confusão que muita gente faz. Não. Legítima defesa é você sair da situação em que você está ameaçado. O que seria justiça com as próprias mãos? Depois que o fato foi consumado, que houve o assalto, você ir lá se ver com um ladrão e pegar de volta o que você tem e mais uma indenização, o que é que seja. Isso é justiça com a própria mão. São duas situações diferentes. Legítima defesa é, no momento que você está sofrendo agressão ou está sendo ameaçado de ser agredido ou sofrer violência, você fazer alguma coisa, você usar violência para sair daquela situação. Isso não é autotutela, isso é legítima defesa. É verdade, a legítima defesa deve ser proporcional. Isso eu estou falando do ponto de vista da ética libertária. Na justiça brasileira, além de ser proporcional pelas regras entendidas na jurisprudência brasileira, você tem que provar que você não tinha outra opção para sair daquilo ali que não fosse usar violência contra o assaltante ou contra a pessoa que estava te agredindo. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que não. Um assaltante, no momento que ele escolheu te assaltar, ele abriu mão da escolha da coisa. Então você escolhe o método que você quer para sair da violência. Desde que você não use uma violência muito superior à necessária para você sair daquela situação, você pode sair usando a violência que você achar melhor. Então, isso é um problema no Brasil. A gente já viu o caso de pessoas que reagiram ao assalto. O assaltante apontou a arma para a pessoa, a pessoa apontou uma arma e matou o assaltante e a pessoa foi acusada de homicídio, mesmo estando claramente em legítima defesa porque alegaram que você podia ter corrido, você podia ter escondido debaixo da mesa, você podia ter feito outra coisa. Não, pois é isso. O assaltante está entrando na minha... Ele decidiu me assaltar e eu tenho o direito de decidir como que eu vou responder a isso. Enfim, eu não concordo com a visão da legislação brasileira sobre legítima defesa. Estou dizendo para vocês que é essa a visão. Você tem que ter, na visão da legítima defesa jurisprudencial aqui no Brasil, você tem que mostrar que você não tinha alternativa que não fosse usar violência contra a pessoa que está te agredindo. Enfim, agora, o que é a autotutela ou fazer justiça com as próprias mãos? É depois que foi consumado o fato, o assaltante já assaltou, já levou o seu dinheiro, já saiu, o assassino já assassinou, já saiu dali, já não está mais assassinando ninguém, e aí você vai se haver com a pessoa e vai se vingar da pessoa ou vai fazer alguma outra coisa. Aí é outra história. Aí é autotutela. Eu concordo que é errado. Isso não deve ser feito mesmo na ética libertária. É um ponto que é muito controverso dentro da ética libertária. Tem pessoas que acham que a autotutela é perfeitamente válida. Eu fiz um vídeo explicando por que eu acho que não. Eu acho que sempre a justiça, mesmo no meio libertário, depende de uma terceira parte de um árbitro para fazer a justiça. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Capso Classic, chamado Onde está o erro na ética argumentativa? Em que eu falo sobre esse ponto. Não é que a ética argumentativa tenha erro, não, tá? É que eu acho que você tem que considerar o fator erro na questão da autotutela. E aí eu explico isso lá no vídeo. Enfim, é óbvio que é perfeitamente válido você atropelar um assaltante. Qualquer pessoa percebe isso. Agora, se você tinha alguma dúvida que esses jornais de esquerda são a favor do assaltante e contra as pessoas de bem, contra as vítimas, essa dúvida some totalmente com essa outra manchete aqui. atriz não freia para assaltante e é morta com um tiro na cabeça no Rio de Janeiro. Olha só, a culpa foi da vítima. A vítima que não freou para assaltante, ela devia ter freado. Por que isso não freou para assaltante, gente? Freia para assaltante, deixa o assaltante em frente. Não, caramba, isso aqui tinha que ser tirado. Isso daqui não pode ter que ser que não. Ela foi morta com um tiro na cabeça por assaltantes. E pronto. E é isso. Colocaram isso daqui, fica como se fosse a culpa dela, porque ela não freou para o assaltante e daí o assaltante matou. Olha o tadinho do assaltante. Ela não freou, daí que ele teve que atirar nela. Olha que coisa. Absurdo esse tipo de coisa, né? Lógico que dá para ver que aqui, esse pessoal da esquerda, realmente, eles são a favor de assaltante. Eu fico perguntando, esse pessoal é assaltado de vez em quando? Porque não é possível, né? Quantos parentes deles já perderam em assalto desse tipo para estar falando esse tipo de coisa? Ah, ela não parou. Tinha que ter parado para o assaltante, tadinho. O assaltante só está querendo assaltar ela. Deixa assaltar. É um absurdo esse tipo de coisa. Não tenha dúvida. Esse é o tipo de gente. É o que o Lula fala. Os esquerdistas daqui estão falando a mesma coisa que o Lula falou. Ai, que vai prender o celular. O jovem, só porque ele roubou um celularzinho, o menino roubou um celular e não sei o que lá, vai botar na cadeia. O Lula falou isso textualmente. E não falou uma vez só, não. Falou mais de uma vez. Teve uma vez que ele falou que achava um absurdo, que o menino que rouba um celular vai parar na cadeia. Aí depois falou que, ah, não, mas depois ele só quer tomar uma cervejinha, ele rouba o celular. E para tomar uma cervejinha depois e não sei o que lá. Um absurdo esse tipo de coisa. Não. A iniciação de violência é errada. O que são pessoas de bem numa sociedade? Pessoas de bem numa sociedade são pessoas que não iniciam violência contra outras pessoas. Você pode usar violência numa sociedade desde que seja para responder a uma violência prévia. Você pode responder com violência a um ato violento que fizeram com você para sair dessa situação de violência ou de ameaça de uso de violência. Agora, fora isso, se tem uma pessoa pacífica, uma pessoa que não está usando violência contra você nem contra ninguém, você não pode usar violência. É o princípio da não agressão. É a base ética do PNA, da ética libertária. Então, é isso daí. Fica muito claro esse tipo de coisa. E esse pessoal fica nessa história de que, ah, não, mas é só propriedade. Propriedade não quer dizer nada. Repara como é que no fundo, no fundo, o que eles fazem é justamente isso, é relativizar a propriedade privada. É isso que leva a esquerda a chegar nesse nível de coisa. Não, é assaltante, o que está assaltando pode matar mesmo, pode usar, pode andar com o carro em cima, pode dar tiro, pode anular o sujeito mesmo, porque ele iniciou a violência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.